Ao ver esta foto em uma das paredes, lembrou de um momento que marcou a vida do casal. A batalha entre grupos estudantes de direita, do Mackenzie, e de esquerda, da filosofia da USP, durante o regime militar, em 1968. Foi um dia de surpresa, né? Porque nós andávamos também numa época de tanta participação, de tanta agitação, etc. Mas sem qualquer preparação ou ideia de que fosse tomar esse caráter violento que tomou, né? Época também de sonhos, muitos inspirados em Karl Marx, admitiu Ruti Cardoso, ao lado do presidente eleito, que se preparava para a posse. Vocês eram marxistas? Ah, éramos todos, pois levamos dois anos vendo Marx. Olha, ninguém deixa de ser uma coisa tão importante como o marxismo. O marxismo é como o darwinismo. Quando a gente fala esquerda, direita, a gente está querendo separar pessoas que realmente têm uma preocupação real com a questão social, com a dívida social que esse país tem, com a sua população. E as pessoas que dão menos importância a essa temática. Se esta for a divisão, eu claramente sou de esquerda.